Mais uma vez, a discussão a respeito da participação eventual das Forças Armadas em um movimento golpista aqui no Brasil voltou à pauta. Então, para a gente fazer essa discussão, eu vou primeiro colocar um vídeo, uma fala do presidente Lula, agora bem recente, depois desses acontecimentos. E a partir dessa fala, eu quero aqui desenvolver uma linha de raciocínio com vocês para a gente discutir o que pode estar acontecendo na política. E eu acho que a gente está num momento tenso, que requer atenção e que pode ainda ter desdobramentos sérios. E é essa discussão que eu quero fazer hoje com vocês. Vamos ouvir o Lula primeiro. Todo mundo aqui sabe quanta gente foi torturada por não concordar com o regime militar. E agora as pessoas estão livremente reivindicando o golpe na frente dos quartéis. E que não foi feito nada por nenhum quartel. Nenhum general se moveu para dizer, não pode acontecer isso, é proibido pedir isso, nós não vamos fazer isso. Dava a impressão que tinha gente que gostava quando o povo estava clamando o golpe. A impressão que eu tenho é que, gente, o segundo exército em São Paulo ficou meses com as pessoas lá gritando. E lá tinha banheiro químico, lá tinha barraca, lá tinha almoço, lá tinha churrasco, como aqui em Brasília. E olha que nós não fizemos nada até que eles fizeram. Isso é importante. Eles fizeram aquilo que a gente não esperava que eles fizessem. Nós não fizemos nada até que eles fizeram. Vamos começar a partir daí. Quem vem acompanhando o debate que eu estou tentando fazer a respeito disso, viu que primeiro, no próprio domingo, eu levantei uma hipótese. Muita gente não gostou, achou que eu fui leviano e tal. Onde eu, vem te ler, olha, quem sabe, o Flávio Dino, a turma do Lula, sabendo o que estava para acontecer, não, entre aspas, tá, muitas aspas, eu já já vou explicar isso. Quem sabe não deixou que acontecesse mesmo para poder justificar uma responsabilização dos bolsonaristas. Por quê? Bom, porque a partir do que aconteceu em Brasília, nós tivemos aí perda de patrimônios históricos que são absolutamente irreparáveis, enfim, muito ruim o que aconteceu lá em Brasília. Mas somente a partir do que aconteceu lá em Brasília é que foi possível ao Lula decretar a intervenção federal na área da segurança do DF. Somente em função do que aconteceu lá em Brasília, o Supremo Tribunal Federal pôde afastar do cargo o governador do DF, Ibanez Rocha. Sem que isso tivesse acontecido, o clima de deixar disso, o clima de anistia já estava instaurado. Os jornais já estavam lá dizendo, olha o Lula revanchista, etc, vai fazer caça às bruxas e por aí vai. E agora não, depois do que aconteceu lá, fica impossível, embora não tão impossível assim, já tem gente ainda sustentando esse mesmo discurso, mas deveria ficar impossível de se dizer contra uma responsabilização por parte da institucionalidade daqueles que organizaram o quebra-quebra em Brasília. Ah, então, eu melhorei, vamos dizer assim, essa minha opinião, para tentar tirar das aspas ali que eu falei há pouco tempo, num outro vídeo que eu soltei no início da semana, a partir de uma entrevista na segunda-feira, seguinte ao domingo do quebra-quebra, dada pelo ministro Flávio Dino. E aí eu tive um entendimento um pouco melhorado, por quê? O que eu justifiquei? Olha, o Flávio Dino, não é que ele fez isso de caso pensado, ah, eu sabia que ia acontecer alguma coisa, eu deliberadamente deixei acontecer esta coisa para justificar ações de Estado contra os bolsonaristas e organizadores de tudo isso que está acontecendo. Que foi mais ou menos o que ficou da minha fala, ainda que essa fala tenha sido colocada lá explicitamente como uma hipótese que eu não tinha nenhum elemento material para afirmar isso, eu estava apenas fazendo uma elucubração. Mas enfim, com a fala do Dino, ficou mais evidente para mim que não se tratou de uma escolha, e sim da única escolha possível de se fazer. Por que eu classifiquei isso como a única escolha possível de se fazer? Bom, porque eu comparei com a estratégia que o Lula sempre levou a cabo, que foi a estratégia petista em si, de utilizar as instituições burguesas, de tentar colocar a institucionalidade no seu devido lugar. Desde o início, desde o momento que o Lula aceitou ser preso, mesmo durante um processo flagrante de lawfare, o Lula está tentando fazer com que as instituições voltem para a dita normalidade. E aí eu entendi da seguinte maneira, olha, se o objetivo político central do Lula, se a estratégia para conter golpismo, se a estratégia do Lula é fazer com que as instituições voltem para a normalidade, Flávio Dino não tinha opção a não ser fazer o que fez. Porque a posição republicana seria cada macaco no seu galho, ou seja, a responsabilidade de fazer a segurança na Praça dos Três Poderes em Brasília naquele dia, era da Polícia Militar do DF, que é comandada pela chefia de segurança, da Secretaria de Segurança do DF, e, em última análise, pelo governador do DF. Então, mesmo que o Flávio Dino tivesse elementos para saber que o DF não cumpriria, que poderia ter acontecido aquilo, não cabia ao Flávio Dino, se a estratégia é a normalidade institucional, não cabia ao Flávio Dino correr na frente e tentar organizar uma força de segurança para evitar algo ali. Então, ele não tinha opção, mas eu imagino que eles sabiam que isso podia acontecer. Como eu disse no vídeo de segunda-feira, não sei se tinham como dimensionar, mas sabiam que algo podia acontecer, diferente da posse. Então, chegaram ônibus, eles estavam dizendo, não haviam delegações internacionais, não haviam delegações de apoiadores do presidente em grande quantidade lá na Esplanada, era tudo diferente. A analogia não poderia ser com a posse, tinha que ser com a diplomação, quando o pau cantou em Brasília também. O fato é que aconteceu o que aconteceu. O fato é que aconteceu o que aconteceu e os desdobramentos começaram a poder vir no sentido de responsabilizações serem feitas. E o que eu quero chamar a atenção é para a postura das forças armadas nisso tudo. As forças armadas. Porque a estratégia do Lula é evitar um golpe de Estado, um golpe que pode ser um golpe militar, a partir do fortalecimento das instituições republicanas. Essa é a estratégia. Isso o Lula demonstrou simbolicamente muitas vezes nos últimos dias. se reuniu no mesmo dia com os membros dos três poderes, depois reuniu governadores, desceu a rampa de mão dada, caminhou e etc. Tudo isso tem uma simbologia que é o que o Lula está jogando. Essa simbologia ajuda a inflamar a mídia de massa, que tem um papel prepoderante nessa história toda, eu já já vou chegar lá. Mas também dá sinais para as forças armadas, que é quem pode dar o golpe e somente pode ser as forças armadas, que pode dar o golpe, porque não há massas que sustentem um golpe de massas do bolsonarismo. Não há. Não há. O fascismo bolsonarista, embora seja um movimento de massas, não conseguiu ganhar a atração necessária para se configurar num golpe de massas. O golpe teria que ser necessariamente um golpe militar. Então, essas ações simbólicas do Lula também ajudam a dar recados para as forças armadas. Olha, a institucionalidade está forte, está unida. E nesses momentos de ameaça de ruptura institucional por parte dos militares, o único elemento novo aí é o STF. Está em comum acordo com as forças ditas republicanas. Nos outros exemplos históricos que nós tivemos, o STF fez a de ponso Pilatos e lavou as mãos. Mas agora a coisa está numa outra dinâmica que não permite que o STF faça isso. uma vez que boa parte dos argumentos que ajudam a convencer os militares a se manter nessa intentona vem daquilo que é dito enquanto instrumento ideológico da extrema-direita a respeito do STF. Então, não tem como o STF ter uma postura diferente. O fato é que depois que rapidamente foi contida a ação popular entre aspas em Brasília com a intervenção federal na segurança do DF tem um fato que chamou a atenção. Foi expedido um mandado de prisão em flagrante para os envolvidos naqueles atos antidemocráticos. Crimes tipificados. Então, tem a abolição violenta do Estado Democrático de Direito é um crime tipificado. Golpe de Estado é um crime tipificado. E abertamente essas pessoas estavam cometendo ou tentando cometer este crime. O objetivo era esse e isso era falado aos quatro ventos. Então, tivemos a ordem de desmonte dos QGs nas portas dos quartéis dos bolsonaristas e a ordem de prisão. Um fato chamou a atenção que foi A PM, já então sob comando do Ministério da Justiça se dirige ao QG bolsonarista próximo ao quartel do Exército em Brasília para realizar o desmanche do acampamento e efetuar as prisões dos que lá estavam. Neste momento, blindados do Exército se deslocam de dentro do quartel e passam a impedir a ação da PM e do DF no desmonte deste QG específico. Flavidino foi indagado em relação a isso e saiu pela tangente dizendo não, ali aconteceu uma disputa de jurisdição porque num raio de não sei quantos metros ou 1,5 quilômetros uma coisa assim das áreas dos quartéis militares trata-se de jurisdição militar e portanto não caberia essa ação à PM e do DF sim caberia aos militares. Saiu pela tangente diz que então houve esse impedimento da ação porém eles foram até lá conversaram representantes do Ministério representantes da PM representantes do Governo Estadual e os militares responsáveis pelo quartel. então se entendeu que poderia haver a ação porém só no outro dia. O Flavidino foi político mas é flagrante que houve ali uma ação deliberada dos militares de proteger aquele acampamento. É uma área militar mas não exclusivamente militar. Os militares poderiam exercer o seu poder naquela área ou não. Normalmente eles inclusive não exercem no dia a dia e tanto não exercem que deixaram isso se criar lá. E por isso eu coloquei a fala do Lula aqui para abrir o nosso debate. Então quer dizer já havia gente já havia uma vamos dizer assim deliberação a partir da provocação do próprio exército perguntando para o estado se era dever do exército tirar aquela turma dali. e já havia sido informada ao exército que sim que eles deveriam tirar aquelas pessoas dali porque aquelas pessoas estavam flagrantemente pedindo algo ilegal. Não era uma manifestação legítima. Não poderia ser classificado como tal e por ser uma área militar era de responsabilidade dos militares tirarem eles dali. Isso já havia uma decisão nesse sentido. No entanto o exército nunca fez nada. E no dia em que a APM vai lá para fazer o exército faz alguma coisa impede a APM de ir lá. Então ficou flagrante ali que aquele acampamento não só aquele eu acredito mas nesse assunto aqui em específico aquele acampamento estava sendo protegido pelos militares. Aí surgiram muitas especulações olha isso teve que acontecer porque supostamente quem seria uma das organizadoras do QG bolsonarista em Brasília seria a mulher do general Vilas Boas que agora está na reserva mas parece que gosta de dar muitos pitacos ainda e todo mundo lembra dos tweets desse cara ameaçando o STF quando da época do julgamento das ações do Lula quando o Lula ainda estava para ser preso naquele processo que depois ficou flagrante ser um processo de lawfare. é verdade isso ou não eu não consegui apurar mas uma coisa é verdade de fato muita gente saiu de lá com a ajuda do exército isso a gente conseguiu apurar e de fato o exército impediu a entrada e impediu a prisão de muita gente que estava lá mostrando claramente que o exército não só tolerava e tolera portanto até hoje essas coisas como estava protegendo e a fala do Lula foi importante por isso eu coloquei agora porque é a primeira vez que o Lula se pronuncia diretamente a respeito do assunto o que pode demarcar o início de uma mudança de postura em relação ao enfrentamento do golpismo porque até então não existia golpismo nas forças armadas o golpismo era exclusivo dos bolsonaristas e do Bolsonaro que clamavam pelas forças armadas mas acontece que está chegando num ponto que não está mais dando para fingir que o golpismo não vem das forças armadas por exemplo também se ficou sabendo que o ministro da defesa responsável por enquadrar as forças armadas José Múcio que é alvo de muita contradição teria dispensado os militares das suas obrigações de resguardar os palácios 20 horas antes do ataque aos palácios em Brasília isso é de uma gravidade sugêneres a pedido de quem com base em que com base em que ele avaliou que não havia risco diante do flagrante risco e por que José Múcio ainda está no governo se isso é verdade é bastante complicado gente é sinal de que sim ele está lá no governo como um garoto de recados dos militares e foi posto lá mesmo sendo um civil simbolizando a necessidade de ter chancela militar em este governo que começa quando surgiu a notícia que depois revelou fake que o José Múcio estaria entregando a sua carta de demissão eu me preocupei eu quero que o José Múcio seja demitido mas isso tem que partir do governo é o governo que tem que mudar de postura e aproveitar o momento para tentar quem sabe conseguir enquadrar os militares porque se isso não parte do governo e parte do José Múcio pode simbolizar outra coisa pode simbolizar olha não vai mais ser aceitado esse governo tutelado porque a existência do José Múcio no governo Lula simboliza a existência de um governo tutelado pelos militares tutelado pelos militares agora eu acho que é o momento de virada de jogo porque só há um precedente histórico onde a gente conseguiu evitar um golpe militar aqui no Brasil foi em 1961 episódio conhecido como luta pela legalidade ou campanha da legalidade liderado por Leonel Brizola então governador do Rio Grande do Sul a resistência começou aqui em Porto Alegre e por que que se conseguiu frear o ímpeto golpista das forças armadas porque se criou a partir da atitude voluntarista do Brizola um movimento de massas o Brizola conseguiu passar para a sociedade que se tratava de um golpe de estado perpetrado pelas forças armadas comunicou isso transformou a reação ao golpe em um movimento de massas que fez com que as pessoas fossem para a volta do palácio do governo em Porto Alegre o palácio Peratini mesmo diante da ameaça de bombardeio do palácio para servir de escudo humano e dar respaldo para que o Brizola levasse adiante aquilo que estava levando de outras maneiras jamais se conseguiu evitar um golpe militar no Brasil o único precedente histórico foi esse e se a gente olhar com uma lupa a gente vai entender que de fato nem houve uma interrupção do processo golpista o golpe foi adiado para 64 mas aí a gente pode fazer uma série de outras discussões porque o Brizola queria levar adiante este movimento para que talvez essa ameaça não continuasse existindo como de fato continuou e foi uma opção do Jango uma opção da política de não levar de tentar levar a coisa institucionalmente recado que isso nos dá olha quando o povo foi chamado a jogada enquanto movimento de massas os militares não tiveram condições de adiante porque que eles não tiveram condições de adiante porque houve uma quebra entre os militares o terceiro exército aqui no Rio Grande do Sul foi convencido por Brizola e aí seria a brigada militar ou seja PM do Rio Grande do Sul subordinada a Brizola terceiro exército e o povo contra o resto do exército do Brasil já era uma coisa mais difícil do que simplesmente o exército versus a brigada e o povo mas o terceiro exército não teria aderido em 61 se não houvesse um movimento de massas criado por Brizola o que se desarticulou de 61 para 64 o movimento de massas em 64 não houve um movimento de massas capaz de frear o ímpeto golpista e por que eu estou falando disso porque se há um ímpeto golpista irremediável nas forças armadas só o que será capaz de frear esse movimento golpista irremediável é um movimento de massas não é a estratégia do PT criar um movimento de massas a estratégia é fortalecimento das instituições mostrar para os militares que as instituições estão unidas contra eles e eu acho que isso não será suficiente isso só será suficiente se o ímpeto golpista nas forças armadas não for suficiente para levar isso a cabo talvez o Lula saiba disso talvez esteja percebendo porque a ação que foi desdobramento do ataque a Brasília domingo botou lá mil e duzentos bolsonaristas no chilindró o processinho vai cantar não só para quem foi preso muita gente já está indo para a papuda muita gente o processinho vai cantar eles vão desenrolar esse novelo muita gente do agro muita gente que está financiando muitos agentes políticos e provavelmente essa investigação também vai bater em muitos militares então a criação desse contingente de presos está incomodando muitos militares também se noticiou a fala do almirante elogiosa ao Lula e a postura do Lula como algo que provocou irritação em muitos setores das forças armadas e a fala do Lula que abriu nosso vídeo aqui ela é muito importante porque se a gente olha os militares da reserva estão instigando o golpe se a gente olha clube militar estão instigando o golpe se a gente olha policiais militares estão instigando o golpe cadê os generais que não se pronunciam para dizer não, não é nada disso há um silêncio retumbante dos generais da ativa alguns até falando em apoio não é impossível de achar coronel major coisa assim falando em apoio agora os grandes responsáveis pelas corporações militares ficam num silêncio sepulcral quem cala consente não é o que diz o ditado e é isso que o Lula está chamando atenção a partir do momento que vocês não se pronunciam a partir do momento que vocês não tiraram as pessoas das barbas das áreas militares e só tiraram depois do que aconteceu domingo lá em Brasília por ordem inclusive judicial e ainda dessa maneira que eu acabei de contar aqui havendo resistência por parte dos próprios militares em alguns casos se não há nenhuma declaração em contrário bom é sinal de que a declaração é em favor ao que está acontecendo em favor do que está acontecendo e parece que a prisão desse monte de gente lá fez aquilo que muitos vinham dizendo que não era para fazer que é o seguinte olha o Lula não pode avançar muito porque senão vai atiçar a onça vai cutucar a onça não faz isso gente a partir do momento que há uma discussão sobre se os militares devem ser investigados ou não nós já podemos concluir que não existe estado de direito veja a simples existência desse debate será que os militares de alta patente os generais devem ser investigados pelos atos golpistas a partir do momento que existe este debate é porque nós já estamos sendo tutelados por esses caras se o estado de direito de fato existisse se a democracia de fato fosse democrática essa democracia burguesa esse debate não poderia existir isso tinha que ser algo evidente tinha que ser por óbvio porque não existem pessoas melhores ou piores a princípio no estado democrático de direito a princípio muito a princípio no entanto está existindo esse debate parem e pensem o que que aconteceria se o Lula diante do que está acontecendo nas forças armadas decidisse enviar para a reserva todos os comandantes o comandante em chefe das forças armadas é o Lula pelo ordenamento das forças armadas é o Lula se ele quiser ele pode fazer isso no entanto isso é inimaginável ah não mas se fizer isso aí vai ter golpe se fizer aquilo aí vai ter golpe e vejam a prisão dessa turma lá em Brasília mil e tantas pessoas as investigações que estão daí decorrendo já irritaram essa turma agora então eles não podem agora nós vamos fazer alguma coisa Bolsonaro teve a cara de pau de fazer mais uma postagem golpista depois apagou agora a batata dele está assando lá nos Estados Unidos provavelmente vai ter que voltar e onde é que eu quero chegar seguinte se de fato os militares já viraram a cabeça para a querência que nem diz minha mãe já estão definidos por levar isso porque o que aconteceu foi isso os militares mantiveram os acampamentos golpistas nas suas áreas mesmo sem isso ter se transformado em um movimento de massas porque esses gato pingados que ficavam nesses acampamentos é os que mantinham viva a esperança militar de quem sabe poder ter chancela para um golpe e a ideia era utilizar essa turma como massa de manobra no domingo fatídico para que uma GLO viesse e os militares pudessem assumir diretamente o poder não veio o Lula não caiu na da GLO está tentando segurar a institucionalidade de outro jeito por isso que eu digo se os militares já viraram a cabeça para a querência não será a institucionalidade se mostrando forte que vai segurar isso por isso eu falei da campanha da legalidade se isso já é um fato e eu não estou aqui afirmando que isso é mas pode ser infelizmente se isso for uma realidade só o que pode evitar foi o que evitou em 61 o movimento de massas contra ou pelo menos uma opinião pública flagrantemente contra não da maneira que está uma coisa ainda meio dividida nas pesquisas de opinião uma coisa meio assim e é importante essa declaração do Lula que abriu o nosso vídeo porque é a primeira vez que o Lula fala nesse sentido abertamente que entende que é impossível que não haja participação do alto escalão militar em tudo que está acontecendo é a primeira vez que publicamente o Lula faz essa cobrança e isso é uma sinalização importante porque abre um outro flanco que pode ajudar a construir um movimento de massas capazes de defender essas instituições para evitar um golpe de estado por parte dos militares porque isso ajuda a construir uma narrativa pública a gente já viu depois disso na mídia de massa muita gente começando a questionar muito influenciador liberal de jornalão de direita de jornalão do grupo globo do estadão dizendo olha peraí mas vem cá militar está acima da lei agora não pode investigar dizendo olha essa crise não vai voltar para para a normalidade enquanto a responsabilidade dos militares da ativa não começar a ser apurada isso começou a surgir porque que hoje a globo é Lula em 64 todo mundo sabe que a globo era militar mas a circunstância é completamente diferente tá gente em 64 a globo já tinha conseguido uma concessão mas ainda não tinha começado a operar o início das operações da globo em 65 se eu não me engano decorreu de uma manobra do governo militar então a globo ela já entra em atividade por causa de uma mão que ela conseguiu dos militares e aí ela faz as vias de emissor oficial do regime militar hoje a situação é diferente hoje a posição da globo ela é mais parecida com a posição que a tupi tinha na época do golpe que era a grande emissora hegemônica etc e que foi enterrada pela ditadura então ela não é vista como uma aliada boa parte da ideologia que embasa o pensamento golpista militar diz que a globo é comunista dentro da paranoia que é construída pelo bolsonarismo tá lá a da globo lulista a gente sabe que é uma grande bobagem a globo botou o lula em cana não existiria lava jato sem a globo a gente sabe perfeitamente disso de fato a globo fez isso e de fato agora a globo tá numa postura diferente porque ela sabe que a batata dela que tá assando se os milicos conseguem um golpe eles fecham a globo gente resumindo é isso então o lula tem uma janela de oportunidade pra começar a tentar movimentar a opinião pública contra ele vai querer levar isso adiante não sei não sei se terá essa coragem não sei se terá esse interesse a gente não sabe o que tá rolando nos pormenores né nos bastidores então é é é um momento tenso na minha avaliação um momento muito tenso porque por óbvio há um interesse golpista nas forças armadas e por óbvio essa situação ainda não tá controlada entretanto há uma janela de oportunidade aí pra que se for necessário movimentar mais é a opinião pública e se isso der certo se isso for suficiente vai ser o momento de nós avançarmos com um pouco mais de ousadia de aí quem sabe mandar pra reserva lá os generais por trás de tudo isso ou se não tanto pelo menos de mudar a estruturação da carreira militar já tem alguma coisa nesse sentido dentro das negociações não o Múcio fica os militares continuam tutelando entretanto daqui pra frente vai mudar as coisas no exército na marina aeronáutica a formação dos oficiais vai passar por alterações será que eles vão aceitar essas alterações se eles aceitar será que essas alterações serão suficientes tem muita coisa pra ser discutida e determinada nos próximos dias agora eu senti necessidade de fazer essas colocações aqui pra tentar ir situando a galera em que pé tá esse jogo em que pé tá esse jogo né e eu acho que não tá morta a cobra acho que ainda nós vamos conviver com esse ambiente um bom tempo ainda partindo do princípio que nós vamos conseguir frear esse ímpeto golpista eu acho que hoje tá tipo 60-40 a favor de frear o ímpeto golpista é mas eu acho que nós não podemos baixar a guarda e temos que ficar muito atentos às movimentações dos próximos dias nas casernas entre os bolsonaristas o próprio Bolsonaro e independente de tudo isso conseguindo uma resolução a contento se isso vier a acontecer teremos flagrantemente uma oportunidade de responsabilizar os militares porque o que aconteceu em Brasília abriu um precedente para a responsabilização de setores do bolsonarismo financiadores do agro políticos família Bolsonaro militantes mais atuantes mas não dos militares por trás disso se por um lado se conseguir um precedente para a responsabilização não é dos verdadeiros responsáveis se a gente fizer uma responsabilização só destes gente do agro bolsonaristas família Bolsonaro políticos ligados a Bolsonaro nós vamos colocar de volta as instituições nas suas casinhas inclusive a instituição forças armadas na sua casinha de tutelar a república porque aí se isenta a responsabilidade deles em todo esse chumardeio que aconteceu e que vem acontecendo então vejam quais são as possibilidades que estão postas uma escalar para frear o golpe e aí se a gente conseguir isso e frear o golpe a gente vai ter a oportunidade de enquadrar os militares e assim fazer com que eles não ocupem mais essa função de tutores da república ou tem uma outra opção ainda que é não haver essa escalada golpes entre os militares para além de onde já está e a partir do que a gente já conseguiu de movimentação de opinião pública a gente também fazer essa de colocar os militares dentre aqueles que serão responsabilizados ou a gente pode frear o golpismo onde está e não responsabilizar os militares e ter mais uma vez toda a república subordinada a esse tipo de militar que sequer nacionalista é e aí a gente pode ter alguma coisa análoga quem sabe ao que se teve em 61 onde se impediu um golpe momentaneamente mas não em definitivo ou não pelo menos em um grande um grande durante muito tempo tá é bom era isso espero que eu também tenha colaborado para o debate pelo menos 50 centavos com essas colocações eu também Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma